Olhe pra mim nesse dia, quero falar algo pra você. Deus é um Deus que nos surpreende. Deus, ele vai além do nosso limite. Deus vai aonde nós achamos que nós não podemos chegar até lá. Muitas vezes coisas que nós ainda nem sabemos, nós achamos que não vai chegar até nós, Deus já está lá. Eu quero falar algo pra você. Aquilo que parece que parou na tua história. O sonho que parece que parou na tua história. Ou parece que é arrancar da tua história. O projeto que parece que parou na tua história. Ou alguém parou na tua história. Deus fala pra você, se prepare porque vai ter surpresa. Se prepare porque eu sou teu pai. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto Deus aqui. Deus fala assim pra você, o que fez você chorar. Isso está vindo pra tua vida pra fazer você sorrir. O que parou e fez você chorar. Isso está vindo pra tua história pra fazer você sorrir. O que fez você passar por momentos de decepções, frustrações. Está vindo algo novo pra tua história. Porque Deus falava assim pra mim falar pra você. Você vai ficar sabendo que alguém pensa muito em você. Que alguém está perguntando de você. Que alguém lembrou de você. E mandou te chamar pra te entregar uma grande bênção. Porque Deus pode fazer isso. Porque Deus, Ele entra onde nós não podemos entrar. Deus vai além onde nós não podemos ir. Deus, Ele age onde nós não podemos agir. E neste momento, Deus fala assim pra você. Eu já estou lá visitando. Filho, filha, já estou lá visitando. Eu estou mudando essa história. Eu estou mudando esse cativeiro. Eu estou mudando esse cenário. Eu estou mudando esse resultado. Porque aonde foi choro, você vai ter motivo pra sorrir. Porque as últimas notícias que chegou até você, trouxeram dentro do teu coração uma tristeza. Dentro do teu coração, uma angústia. Mas Deus fala assim, a notícia que está chegando. Oh, aleluia a Deus. Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Vai chegar uma notícia. Você vai ficar sabendo. Que aonde a porta foi, o não vai ser o sim. Que aonde a resposta foi de chorar, vai ser pra sorrir. Que aonde o resultado foi pra chorar, vai ser pra sorrir. Tem notícia boa. Chegando, você vai ficar sabendo que alguém está perguntando de você. Que alguém mencionou teu nome. Que alguém já lembrou de você. Que alguém pensa muito em você. E mandou te chamar pra te entregar uma grande bênção. Eu falo, eu creio. Oh, aleluia. Fala, eu estou entendendo. Eu tomo posse. Eu estou crendo. Eu tomo posse. Vai colocando no comentário. Eu estou tomando posse, Cida. Deus fala, filho. Projeto que parece que foi arrancado da tua história. O sonho que foi arrancado da tua história. O sorriso que foi arrancado do teu rosto. A esperança que foi arrancada. Estou trazendo pra tua vida. E você vai ver que eu não te abandonei desse caminho. Eu não te deixei. A Bíblia fala que algo foi arrancado de Jacó. Algo que ele amava. E eu penso comigo que parece que ele parou. Parou os projetos de Jacó. Parou o sonho. Quando chegou a notícia até ele que o filho que ele mais amava, José, estava morto. Mas muitas vezes, queridos, a notícia da terra não é verdadeira, não. Muitas vezes a notícia do sonho não é verdadeira. Oh, o sonho morreu. Oh, o amor morreu. Oh, a tua saúde não tem mais jeito. E muitas vezes, dá tanto medo que nós acreditamos. Parece ser tão verdadeiro que nós acreditamos. Porque Jacó, quando os filhos dele vêm e falavam assim, oh, José está morto. Ele acreditou tanto que a Bíblia fala que ele chorou. Que ele chorou porque parecia tão verdadeiro. Mas não era verdadeiro, não. Deus estava num projeto ali, levando José para um lugar melhor. Para ocupar uma posição melhor. Para ocupar ali um lugar de governo. Deus estava cuidando daquilo que Jacó achava que estava perdido. Quero falar algo para você. Isso é espiritual, sinto a vida de Deus. Deus está cuidando daquilo que parece ser perdido na tua história, na tua vida. Deus está cuidando daquilo que vieram falar para você que acabou. Deus está cuidando. E vai voltar para as tuas mãos. E vai voltar para a tua história. Porque a Bíblia fala que depois de muito tempo, Jacó achava nunca mais. Eu vou ver meu filho. Nunca mais ele vai estar aqui comigo. Ele teve uma boa notícia. Porque a Bíblia fala que José estava lá. Agora governador. E os irmãos que venderam ele, os irmãos dele que traíram ele. Precisaram buscar comida naquele lugar. Precisaram buscar ajuda naquele lugar. E chegaram lá e viram quem era o governador. O governador era José. Aqueles que lhe deram a notícia, pai deles, que ele estava morto. E ele falou, eu sou José, o irmão que vocês venderam. Como que está o meu pai? Aleluia, Deus. Santo é o teu nome, Deus. Santo é o teu nome, Deus. Como que está o meu pai? Ele está vivo. Ele começou a lhe perguntar muito sobre Jacó. Ele começou a lhe lembrar do Jacó. Ele falou, vocês vão lá falar para o meu pai que o filho dele está vivo. E ele é governador do Egito. Deus cuidou ou não cuidou? O que parecia perdido, Deus não cuidou? O que parecia não tem jeito, Deus não cuidou? Ele falou assim, filho, eu estou cuidando, filho. Eu estou cuidando do teu ministério. Eu estou cuidando do teu casamento. Eu estou cuidando da tua vida sentimental. Eu estou cuidando da tua vida financeira. Você vai ficar sabendo que alguém pensa muito em você. Que alguém está perguntando de você. E vai mandar te chamar para te entregar uma grande bênção. E você vai ver que não acabou. Você vai ver que eu estou no controle. Eu vou colocar nas tuas mãos, queridos. De repente, Jacó estava ali achando que tu estava perdido. Chegou os filhos. Pai. Os mesmos que mentiram. Os mesmos que entregaram a notícia ruim. O pai. Nós achamos o José. E ele quer te ver. José está vivo, pai. Pai, José é governador do Egito. O pai, José mandou te chamar. Ele quer te ver. Ele quer te dar a notícia. Ele quer que você more lá com ele agora. Eu imagino o coração de Jacó disparou. Não é possível. Parecia que não tinha jeito. Não é possível. Parecia que não tinha mais amor. Não é possível. Parecia que não ia mais voltar. Não é possível que a porta não ia se abrir. Deus está falando com você. E ele foi ao encontro do filho. E os dois se encontraram. Ele falou. Pai. Deus cuidou. Pai. Estou vivo, pai. Deus cuidou tanto que eu sou governador daqui, pai. O Senhor vai vir morar aqui comigo. Eu vou cuidar do Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Santo, 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 santo é o nome do Senhor. Que tremendo, que forte. Obrigado, pai. Quero falar algo pra você. Deus está cuidando. Quero falar algo pra você. Eu quero ser nas tuas mãos. Sinto a presença de Deus. Sinto Deus. Sinto nas mãos de alguém falando. Estou cuidando, filho. Estou cuidando, filho. Alguém já está perguntando de você. Alguém já está pensando em você. Onde não tinha resposta. Vai ter. Porque eu cuido. Eu estou cuidando, filho. Você vai ter boa notícia neste lugar. Levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça. Vamos ver a palavra de Deus. A palavra de Deus que está aí em Gênesis 45. Nós vamos ver no 9. Apressai-me e subi ao meu pai e diz ele. Assim tem dito teu filho José. Deus me tem posto por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não demores. Aleluia, Deus. Pai amado. Em nome de Jesus. Apresento meu pai essa pessoa. Senhor, Deus. Mesmo Deus de José é o nosso Deus. O Senhor já está cuidando de tudo. Ela vai ter uma boa resposta. Uma boa notícia. Alguém está pensando em você. E vai te chamar para te entregar uma grande bênção. Fica com Deus. Se você não se inscreve no canal. Se inscreva. Aperta a indicação na opção. Todas. Queridos. Deus é fiel. Eu sinto a presença de Deus. Fica com Deus. Deixe um comentário que você sentiu a presença de Deus aqui neste lugar, neste dia. E compartilhe com alguém essa mensagem. Deus abençoe. Não dali. Apenas.